Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa Moraes e hoje eu vou ensinar para vocês um mousse de maracujá com apenas dois ingredientes. Adicione 300 ml de água em temperatura ambiente, duas xícaras de leite em pó, pode ser de qualquer marca, tá? Minha xícara é de 240 ml. 1 suco tangue de maracujá, de preferência tangue, tá gente? Porque é o melhor e vai dar mais cremosidade ao nosso mousse, já que ele não vai leite condensado. E agora é só liquidificar por 3 minutinhos. Coloque no recipiente da sua escolha e leve à geladeira por 2 horas ou até ficar bem geladinho. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON